Eu vou abordar um tema que tem uma importância acadêmica e popular, muito grande. Refere-se às bacias hidrográficas, ao planejamento dessas bacias hidrográficas e também o planejamento urbano. Não há dúvida de que a pandemia pela infecção do coronavírus coloca o Brasil e os Estados Unidos em situação paralela, inusitada. As piores situações no mundo, os governos centrais desses dois países agiram como se o vírus deveria se afastar rapidamente para criar a chamada defesa pelo elevado percentual de infestação. Ledo o engano. Fazer com que o vírus se propague, atinja mais gente, não resolve o problema. Ficou fora de controle. O presidente da República foi para a rua sem usar máscara, sem se higienizar adequadamente, espirrando e tossindo nas pessoas, como se isso fosse uma boa coisa, para propagar a doença e, consequentemente, criar uma defesa de imunidade. Está tudo fora do controle. A doença tem levado ao óbito milhares de pessoas, principalmente aquelas que estão localizadas em situação de falta de infraestrutura urbana, sem a disponibilidade de água para sua higiene. As médias menos desastrosas que existem em outras partes do mundo, são de óbitos aproximadamente de 1% das pessoas contaminadas. No Brasil, essa situação está acima da média, passando a 1% dos 5% em função das atitudes desqualificadas dos governos centrais. Isso implica em União, Estados e muitos municípios. Por isso, esses governantes são reconhecidos como genocidas. No caso brasileiro, a crise gerada pela pandemia já dizimou mais de 170 mil vidas humanas e contaminou mais de 3 milhões e 200 pessoas. Isso não pode ser entendido como algo normal, fruto da vontade da natureza. Há que se buscar alternativas para controlar a situação, permitindo a construção da democracia participativa e, por isso mesmo, o desenvolvimento da cidadania, com respeito às posições da ciência, algo que nunca interessou aos governos Trump e Bolsonaro. Em pleno pico da infestação, alguns governos estaduais e municipais estão incentivando que suas escolas retornem às atividades presenciais com seus estudantes. Algo completamente desproporcional e inadequado, que permitirá que a doença se alastre entre nossas crianças e jovens. Não cabe nem tratar desse assunto no presente momento. As atividades presenciais são completamente inadequadas. Além dos riscos de contaminação para os alunos, há o processo de educação, há o exemplo de professores que ficam em situação de extrema vulnerabilidade. É certo o impedimento de que a melhor formação humana ajuda no enfrentamento da pandemia, de maneira a reduzir seus impactos sobre as comunidades. E é por isso que as universidades brasileiras enfrentam, neste momento, situações e buscam criatividade nas suas providências. Grande parte delas interromperam suas atividades didáticas presenciais, praticamente todas, mas buscam outras alternativas para manter os seus níveis de qualidade. Afinal, as universidades públicas brasileiras estão entre as melhores do mundo. Algumas universidades adotaram a sistemática do ensino remoto, como forma de suprir as demandas e exigências que permitam a complementação do semestre no ano letivo. É verdade que algumas disciplinas permitem o trabalho remoto, ainda que demandariam maior tempo de preparação, porque houve uma ação assodada por parte das reitorias das universidades, implantando projetos que deveriam passar por tempo de amadurecimento, de preparação. Mas é indispensável o reconhecimento de que as diferenças socio-econômicas dos brasileiros geram muitas inadequações para essas atividades remotas, entre tantas outras prejuízos inerentes ao modelo. Por exemplo, o acesso à tecnologia. Quantas são as crianças, os jovens brasileiros que têm equipamentos e podem se usufruir dessa possibilidade com absolutamente rigor de qualidade? O sacrifício para o trabalho dos professores também precisam ser considerados. De outra maneira, há disciplinas que dependem de trabalhos práticos, de atividades de campo, que dificultam ou impedem sua inteira realização por ensino remoto. Os deixariam lacunas não resolvidas. Há disciplinas que envolvem atividades práticas em planejamento, estão no rol daquelas que exigem trabalho de campo, limitando o oferecimento por ensino remoto. O acompanhamento dos estudantes com a presença de docentes torna-se uma necessidade para a qual não devemos armir mãos. Professores se relacionando pessoalmente com seus estudantes. Isso é muito importante. Isso tem um valor e uma expressão extraordinária. Sempre haverá os que consideram que, afinal, essas atividades remotas são transitórias. Sim, são transitórias, emergenciais, mas capazes de produzir diversos desastres humanos. Para colaborar nos processos de formação dos docentes, mas permitindo atividades integradas, abriu-se a possibilidade de participação de integrantes em movimentos populares, bem como a integração entre cursos e instituições de ensino. Por isso, há docentes que tornaram a iniciativa de trabalhar com atividades complementares. Assim, partes teóricas de disciplinas são oferecidas em forma de mesa redonda, palestra, ciclos de debate, mas não substituem as atividades de campo que necessariamente terão que ser realizadas no momento oportuno. Para tornar essas atividades complementares oficiais, devidamente registrada pela Universidade Federal de Berlândia, preparamos um ciclo de debates, que será realizado em duas datas, quais sejam 23 e 30 de setembro próximos. Para participar dessas atividades, os interessados, sejam discentes ou não, deverão se inscrever na plataforma do CIEX, S-I-E-X, CIEX, espaço da Pró-Reitoria de Extensão. As inscrições estarão abertas a partir do dia 10 até o dia 23 de setembro, quando teremos a primeira atividade. Com abertura de 100 vagas, serão inscritas as primeiras 100 pessoas que fizerem tal solicitação no CIEX, e terão direito a receber uma declaração de participação. As pessoas interessadas devem permanecer atentas para a chegada do link da inscrição. A programação do ciclo de debates tem as seguintes atividades. No dia 23 de setembro, quarta-feira, com início às 19 horas, será realizado o debate que tratará do planejamento em bacias hidrográficas. É uma disciplina optativa para o curso de Geografia da UF, mas após a palestra, haverá possibilidade de debate com os participantes. O tempo de duração dessa atividade total é de três horas, entre as palestras, as exposições e os debates. E serão abordados temas como o planejamento e a lei das águas, a regulamentação do saneamento básico e os impactos dessa nova lei, o risco de privatização da água, efeitos do planejamento nos municípios. E no dia 30 de setembro, na segunda atividade, quarta-feira também, com início às 19 horas, será realizado um debate que tratará do planejamento e gestão urbana, bem como suas relações com a legislação de recursos hídricos e saneamento ambiental. Essa é uma disciplina obrigatória para o curso de Geografia da UF, e que eu tenho sido o responsável por ministrá-la. Após as palestras e as aulas, haverá possibilidade de debate com os participantes. O tempo de duração total também será de três horas, desde a exposição até a conclusão, a partir dos debates. E os temas que serão abordados preferencialmente, a proposta e a produção das cidades, afinal de contas, quem são os produtores das cidades? Quem é que decide para onde a cidade cresce e como ela cresce? A gestão urbana e a participação democrática na gestão municipal. Outro tema, orçamento participativo, experiências e outros instrumentos de construção da participação popular. São instrumentos de gestão das cidades que precisam ser aplicados e que precisam ser conhecidos efetivamente por nossa comunidade. Que as pessoas interessadas se inscrevam, participem, serão muito bem acolhidas. Lembrem-se, entrem no site do CIEX e lá estará o roteiro para fazer a sua inscrição. CIEX da Universidade Federal de Berlândia. Um abraço a todos e até a próxima semana.